Vamos começar a nossa live então, vamos aguardar a lua entrar, boa noite gente! A lua já tá aí, tudo bem gente, vão chegando aí, vão chegando, vamos começar a nossa live. Oi Lu! Oi! Tudo bem pessoal? Boa noite pessoal! Estão preparados para a nossa live? Oi! Projetada meio que de repente, né Lu? Sim! Então estamos com 21 pessoas, nossa, tá bem? Vamos esperar mais um pouquinho aí. Enquanto isso vamos conversar com o pessoal, limpando meu óculos para poder enxergar um pouco. E daí gente, tudo bem? Boa noite Jussara, Rosiclé, Marli... Oi Márcia! Tudo bem Márcia, Maria Tereza? Então, as ADMs vão estar colocando aí para vocês, tá? O link aonde tá o molde para vocês baixar e o nosso cupom. O cupom que vocês têm que colocar na área cupom, vocês vão colocar o cupom que elas vão colocar ali, tá? Que daí vocês vão ter 100% de desconto, tá? Daí vocês vão baixar o molde grátis, tá bom? Em todos os tamanhos. Boa noite Dani! A Dani entrou ali com a Animania Pet. Então a Dani... Oi Dani! A Andréia Carneiro. A Andréia... Aí ó, já foi... Ó meninas, tá aí ó, o cupom. Tá aí ó, o cupom e o link para vocês baixarem a modelagem. Mas não vão lá agora, gente. Vamos assistir primeiro o passo a passo aqui com nós. Vão acompanhar a gente aqui, vamos tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Ó, já saiu uma. Não saia daqui, não pega o cupom e sai correndo. Rola, rola e depois não faz mais live, daí vocês ficam com saudade de nós. Não façam isso com a gente. Vocês esperem a live acabar, vão lá e retirem o molde com calma, tá? Baixe o molde, se tem alguma dúvida pode me chamar aqui no PV, a Lu também, né? A Dani também pode estar chamando a gente aí e compartilha essa live, né Lu? Aproveitem aí. O pessoal aproveita aí e compartilha a live aí pra mais gente chegar e ver a nossa live aí. Já pensou nós chegar a 200 pessoas na live? Que bênção! Né? Gente, então antes da gente começar a nossa live eu queria dar os meus sentimentos. A gente perdeu uma aluna muito importante pra animar a pet, pra atender esse pet. A nossa querida graça, né? A gente perdeu ela hoje. Então, eu queria falar pra Pri, com certeza ela não tá na live, né? Mas eu queria deixar aqui meu abraço, que ela se sinta abraçada por toda a família animaria. A gente sente muito. A Graça foi uma pessoa muito importante pra nós, né? Ela tinha uma luz própria, o sorriso dela encantava. De vez em quando ela mandava áudio pra gente, a gente fazia videochamada. Então, é uma pessoa muito importante, foi uma pessoa muito importante pra nós. Uma pessoa que marcou, né? Por onde ela passou, ela deixou marcado. Ela não foi, assim, uma pessoa que ela deixou saudade. Ela vai deixar saudade. Pra nós é um baque mesmo. A gente só tá fazendo a live hoje porque a gente já tinha marcado. Porque se a gente não tivesse nada marcado, a gente tinha cancelado a live porque foi um baque. Com certeza. Toda a família animania e tendência pet foi um baque muito grande. Porque ela não era só uma aluna. Ela era uma aluna presente. Ela e a Priscila faziam parte dos nossos grupos. Então, elas eram presentes. Elas estavam ali. As roupas maravilhosas, as peças maravilhosas. Então, foi um baque muito grande pra gente. Então, Lu. Fala alguma coisa aí pras meninas. Então, meninas, essa peça é muito fácil pra se fazer, tá? Ela... Tá bom pra quem pete que não gosta muito de usar roupa, tá? Agora, no frio, tô voltando a colocar roupa nos pets. Então, tem pets que não gostam muito. Então, pra esses pets que não gostam muito, o ideal é essa capa simples que a gente vai ensinar hoje pra vocês. Ela é bem fácil e rápida. Tá? E vocês podem usar a dupla face. O material vocês podem usar o que quiser. Estamos usando aqui os tecidos da Felipe Malha, tá? Nós vamos usar a SOT. Tudo lá da Felipe Malha, tá? Eu não sei se a Jô tá por aí. Se a Jô estiver por aí, a Jô também já deixa o link da lojinha lá da Shopee, né? Ela já tá com visita. Não sei se ela vai conseguir acompanhar. Mas eu vou quebrar o Jô Fim entrar. Tá. Então, daí... Aí, qualquer coisa, depois da live, ou a Débora, ou uma das meninas... Dani, se tu conseguir aí o link da Shopee lá da Felipe Malha, coloca ali pro pessoal. Olha, eles... Então, esse software aqui a gente recebeu lá da Felipe Malha. Então, se vocês quiserem fazer a peça igualzinho, é só ir lá. Eu vou virar agora o celular. Nem parece ser soft, né? É muito gostoso. É muito gostoso ser soft deles. É maravilhoso. Eu tenho esse azulzinho. E outra, gente, se vocês quiserem fazer, eu falo que no inverno bebe muito, porque no inverno até os cachorros que não gostam, até os bichinhos que não são acostumados com roupa, usam roupa, porque é frio aqui no sul, é frio. Usa, porque é frio. Mas, se você colocar um tricoline, se você usar um tecido mais fino, também dá pra fazer pro verão, tá? Pro verão. Coloca uma saída aqui embaixo, dá pra fazer pro verão também. É bem versátil, é bem versátil. Tanto pro inverno, quanto pro verão. Dá pra vocês fazerem mil e umas coisas nessa modelagem. E as modelagens da Felipe Malha são bem versáteis. Você usa aí a busca das modelagens. É verdade. Eu vou virar aqui o celular pra vocês acompanhar na costura, enquanto qualquer pergunta que vocês tiver, qualquer dúvida, vocês chamem, vocês podem colocar aí, a Lu vai estar respondendo vocês, eu vou estar costurando e a Lu vai estar dando dica, vai estar respondendo vocês. É uma live diferente, uma live bem diferente e se der certo a gente traz mais lives assim. Tá bom? Bora lá, vou virar aqui o celular. Vocês estão conseguindo ver certinho? Lu? Sim. Ok. Ok? Então, bora lá. Você pode, a Priscila perguntou, como faz pra fazer esse modelo pra fêmea? Você faz, pode colocar babadinhos em cima, tá? Colocar um laço, pode colocar um laço em cima, até uma gola. Mas o babadinho ali é ideal, fazer a sainha também. Embaixo ali, na barrinha, fica linda, linda, linda. Aqui, Priscila, faz uma sainha aqui, até aqui, faz uma sainha, vai ficar lindo, tá? Você pode colocar uma golinha aqui. Com esse modelo você faz várias coisas, tá? Vários outros modelos. Pra menina, pra menino, você pode colocar uma gravatinha aqui, vai ficar lindo. Então, a gente... Gravata, bolsinha. Bolsinha aqui, é. A gente vai usar... Nos botão, fica lindo. Esse molde aqui, tá? A gente vai cortar duas vezes ele dobrado. Dobrado aqui. Duas vezes, tá? Porque a gente vai fazer pouco. Vai usar dois velcos, mas você pode colocar botãozinho. Como a Lu disse no vídeo dela, ela só coloca botãozinho quando o cliente pede, né? Mas você pode... É, porque... Por que que tu só coloca botão... Tu prefere velco? Não. Eu prefiro velcro. É, eu também. Então, eu acho que dura mais... Uma que você vai vender pra pet shop ou feirinha que nem eu, tem pet que tem pescoço grosso, pescoço fino, tem a barriga mais peitudo, menos peitudo. Daí fica bem difícil ir com botão pra tentar ajustar, né? E com velcro é bem mais prático. É, e se você acha que o velcro não dá segurança, você pode tá colocando aquelas... Ai, aquelas presilhas de bolsa, Lu, sabe o nome daquilo? Eu vou pegar a bolsa pra ela, só um pouquinho. Isso. Então, gente, ó. Velcro a gente vai usar e sorte, tá? Ok? Ó, essa aqui, ó. De bolsa, ó. Você pode colocar isso daqui. Faz ali, ó, um encaixezinho pro tecido aqui, tá? Pra fechar aqui, ó. Ó. Dá mais segurança também. Se vocês quiserem, pra... Se for acaso, vocês podem usar aquela argolinha pra guia também, tá? O que eu não aconselho, tá? Eu não aconselho aquela argola pra guia. Porque o seu cachorro é muito ativo, quando vai passear, é capaz de sair sem ficar com a roupa na mão, né? Então, mas você quer que fique mais fortinho esse daqui, ó. Tá? Se for usar aquela argola pra guia nessa roupinha, tá? Pode usar? Pode, ó. Vocês usam esse feixe aqui. Então, gente. O soft, ele tem direito e avesso. Vocês têm que ver bem, tá? O lado mais liso, ele é o avesso, né? O lado que ele tá... E o outro lado que é mais brilhoso é o direito. Então, direito. Coloca no direito a outra parte aqui. Acerta direitinho aqui. E vamos passar uma costura de fora a fora aqui. Não sei se vocês estão vendo aí, ó. Daqui, de fora a fora até aqui. Deixar um pedaço aqui, ó, pra gente tá virando a nossa peça, ok? Então, bora lá. Estão conseguindo ver, acompanhar tudo aí? Vamos dando... Tá dando pra ver, Felipe. Tranquilo. Isso, Maria Tereza. Fecho de contato. Eu acho que eu vou lá buscar esse soft, ó, no Felipe, segunda-feira. Gostei. Muito bom. Que lindo, né? É muito bom. É muito bom esse soft. Minha máquina, conforme eu piso nela, ela já acha que é pra arrematar. Eu tinha falado ali desse ima-guia aqui, ó. Pra quem não consegue fazer a curvinha que fica igual, que fica grano, fica muito na beira. Esse aqui, esse é o ima, ó. Isso, é. Tem um ima de qualquer coisa. Ele é ótimo. Pra quem tem problemas nas curvas e ficar tudo certinho, a costura, os pês-pontos, tá? Ele é ótimo esse ima aqui, ó. Pra quem não tem muita experiência, esse guia é... Muita prática ali, já. Gente, pode usar esse material também, ó. Ele é um nylon, tá? Se vocês querem fazer essa capinha, também fica bonita. Esse nylon de jaqueta, tá? Eu mostrei hoje no grupo a calça que eu bordei. Vocês podem fazer assim, ó. De uma peça simples, vocês podem... Olha que lindo. Borda a pérolazinha aqui, nesses encontros, fica muito... E coloca um laço, se for menino, coloca um laço aqui, fica maravilhoso. Tá? Então, você pode usar esse aqui. Muito chique. Fica muito chique. Nesses, coloca na parte de baixo também. É uma peça simples, básica, mas que vocês enfeitarem, elas ficam muito lindas, muito chiques. E qualquer cachorro, qualquer bebezinho com as patas usa, porque é uma capa. Se o cachorro não é acostumado a usar roupa, não tem cachorro que não vai usar essa aqui. Porque essas capinhas é o ideal pra cachorro ir se acostumando, cachorro, gatinho, e se acostumando a usar roupa. Márcia, o peixe você usa na parte do peito, tá? No pescoço eu também acho que vai incomodar. Por isso que prefiro o velcro, tá? Se acaso você for usar com guia, você usa na parte da... Na linha do peito ali, na parte de baixo ali, você usa esse peixe, tá? Eu também acho que no pescoço incomoda, por isso que eu não uso. Eu aconselho os meus clientes a usarem a guia normal. Ou faz, se eles quiserem, faz aquela aberturinha do pescoço pra passar a guia, né? Aquela aberturinha pra passar a guia, tá? Isso. Aqui a gente vai fazer pique, tá, gente? Pra gente poder virar a peça e ela não ficar toda enrugada, tá? Então, sempre façam piques nas peças de vocês, né, Lu? Isso. Eu faço em toda a volta. Eu gosto de fazer em toda a volta ali na curva, que na hora de você fazer o pesponto, ela fica mais bonita, ela se ajeita melhor, sabe? Não fica aquela coisa empapuçada, que vai acabar até quebrando a agulha, né? Uhum. Essas minhas tesouras estão uma bença. Esse, Natália, esse tecido é tecido nylon pra jaqueta, tecido pra jaqueta, tipo metalacê, é só pedir tecido pra jaqueta, eles fazem muito pra empresas, tá? Metalacê, né? É, o metalacê. Aqui, tecido pra jaqueta, metalacê. Tem vários tipos, o quadrado, o triângulo, tem a de costura reta também. Bete, o imã, você acha nas caras e armarinhos, tá? Esses tecidos, esse tecido aí é pra fazer aquela jaqueta bem grossa agora, pro inverno. Isso, a jaqueta é bem grossa. Muitas firmas procuram elas pra fazer, pra empresas, né, do trio, e mandam bordar. Dá pra bordar nessa jaqueta, se vocês quiserem também, tá? Na capa, se quiser bordar o nome do pet, vocês podem bordar também. Vocês podem usar o tricoline com forro, tá? Se você não quiser fazer duplo, não precisa fazer duplo, coloca um viés em volta pra ficar bonitinho, tá? Aqui a gente vai virar a nossa peça, tá? Oi, Rosa, bem-vinda. Que bom que conseguiu entrar. Oxe, estamos com 50 e poucas pessoas. Vocês viram que eu tô fazendo de um lado de uma cor, do outro lado de outra, né? Essa peça, ela é dupla face. Vocês podem fazer assim, vocês podem usar dos dois lados, tá? Tu usou soft na tua também, Lu? Usei soft. Eu usei nesse aqui, Microsoft, e usei soft. Esse de corujinha, tá? Eu usei lá da Felipe Malhas, esse, ele é tipo um, a Jo não tá aí pra me falar que tecido que é, mas ele é tipo um Adidas, panelado por dentro, tá? Tem esse aqui na Felipe Malhas, é tipo um moletom Adidas, sabe? E eu usei o soft do lado avesso. E fiz com a mantinha também. Esqueci de pegar. Essa mantinha, ó, essa daqui vocês podem usar também, essa mantinha face. Fica bem gostosa. É face, né? Face? É face, aham. Muitos falam microfibra, face, soft, face. Aqui eu conheço por mantinha face. É, aqui também. Então, aqui a gente já passou, ó, já virou. Olha que rápido, gente. Enquanto eu tô conversando aqui, agora a gente vai despontar. Só isso. Aqui, vocês, né, que não tem habilidade, comprem esse aparelho que a Lu indicou ali, ó. Se vocês não tem como comprar, tem lojas que vendem, que arrumam geladeira, geralmente jogam fora aquelas borrachas de geladeira. Deixa eu mostrar uma coisa, gente, ó. Naqueles HD de computador, vocês podem ir nesse negócio que arrumam o computador. Eu não sei se é no HD ou o que que acha. É esse ímã aqui, ó. Aham. Até no, no, nos alto-falantes, nos alto-falantes, gente. É, esse aqui, tem nos, é dos alto-falantes, esse aqui, peguei o alto-falante que eu tinha ali. Velho, ó. Vocês podem usar esse aqui também, ó. Dá, né, de comprar, se tem alguém, uma eletrônica, pra conseguir pra vocês esse ímã aqui, ó, também, ó. Eu uso muito pra, ó, usar o alfinete aqui. Pra não cair no chão, eu vou jogando do lado ali na máquina, daí ele vai grudando. Então, vamos pra despontar, então. Vamos lá. Então, desde aqui, ó, a gente deixou o buraco aqui, e a gente já vira aqui pra dentro, ó, já deixa aqui viradinho, ó, pra gente já dar o acabamento. E a gente já começa por aqui, ó. E, velhão, vocês podem fazer de moletinho também, vocês podem usar moletinho, moletom, soft, microsoft, a mantinha face, a, o que mais? A quenéia naila de jaqueta, também. E o tecido plano também, né? Oi? Vocês podem fazer pro verão, vocês podem usar tecido plano, ou pode fazer com oxford em cima e embaixo o carneirinho. Pra ficar quente. Isso! Isso! Pode usar o tricolínico, o carneirinho, você pode usar essa... Qualquer tecido usar o carneirinho, pode usar, vou fazer com o dis, vou usar o carneirinho, a malha carneirinho, ou a carrapinha, que tem o outro, que chamam de... Ah, tem lugar que chamam de xerpa, né? Que é mais grossa. Vocês podem usar esse também, fica lindo. E fica bem quentinho. E a Felipe Mala está com os carneirinhos lindos de cor lá, gente. Eu comprei um pink, o preto, o que mais? O bege. Eles estão com os carneirinhos maravilhosos lá, e estão com preço bom. Então, gente, eu estou fazendo devagar aqui, pra dar tempo, dar todas as dicas, pra nós ir conversando, tá? Mas isso aqui, pra produção, vocês fazem uma produção medonha, isso aqui. Isso aqui pra vocês fazer... Deixa tudo cortadinho, já vai montando. Sequência. Eu estou fazendo devagar. Coloca a gente, pra decorrar pra cara tecido ali, deixa tudo em sequência, você faz uma produção muito boa com esse molde. E é rápido. Você monta em pazar online no domingo, e na sexta e no sábado, vocês fazem 500 peças assim, ó. Rapidinho. E vocês podem usar a criatividade de vocês nessa modelagem. Outra dica que eu... Doce esse ímã de costura, pra você ficar mais bem certinho, tá? Outra dica que eu vou dar pra vocês. Se vocês não querem gastar tanto tecido, vocês querem fazer uma peça mais barata pra vender pra pet shop ou até pro bazar, vocês fazem com um tecido só, o soft ele é quentinho tanto do lado ou do outro. Um tecido só, ao invés de fazer duplo, vocês passam um viés ao redor. Isso, é que eu falei ali antes também, se não quiser usar duplo, usa simples. Isso. É que o barulho da marca também não te ouvindo. Não, a gente vende por metro, tá? Não vende só atacado não, amor. Ela vende por metro, tá bom? A gente perguntou, você usa linha comum para costurar soft na reta? A minha linha, ela é uma linha de press ponto. Eu uso linha de press ponto, por quê? Porque eu não tenho hábito estar trocando linha. Eu costuro cama, então eu uso a mesma linha. Não sei quando eu vou costurar um tecido fino, tipo a cedo, o cetim, a renda, essas coisas finas, aí eu troco a linha. Mas o demais, mesma linha, mesma agulha, só regula a máquina. Eu uso a linha normal para costurar, com soft. Mas a... É normal também. Pessoal do grupo está em peso aqui? Estão todos aí, quase. A Viviane Santos está aqui também. Meninas, ali está ali o link da Shopee, da loja, da Felipe Malhas, tá? Mas a Ana acabou de colocar. Débora, coloquem o link para o pessoal baixar no podcast. Aí vocês vão lá no site, vocês vão se cadastrar. fala um pouco de como que elas fazem para baixar lá. Então, vocês vão baixar assim, vocês vão entrar no link ali, vão colocar, vão lá comprar já, colocar o cupom de desconto, o cupom de desconto, né, que está ali. Daí vocês vão comprar, vai pedir para vocês colocar o endereço, ali, tudo que precisa, tá bom? E o CPF de vocês. Assim que vocês clicarem, já vai vir automaticamente para o e-mail de vocês ou ali mesmo, no site, ali já aparece para vocês que vocês já receberam, tá? Não precisa vocês esperar ir no e-mail, tá? Ele já baixa automaticamente, já cai automaticamente para vocês. Lá no pedido de vocês vai estar lá o download para vocês fazerem. Então, vocês clicam, fazem o download dele, na hora que fizer o download, vocês pegam e vão extrair o arquivo, tá? Para a pasta que vocês quiserem. Se alguém tiver dúvida, me procura que eu mando um videozinho para vocês como é que faz o passo a passo, tá bom? Gente, só quem está aqui na live tem acesso a esse... Só quem está aqui na live. Acabou a live... Não tem mais, é. Não tem mais. Sem chuva. Esse vídeo depois vai ficar gravado, né? Você que está assistindo aí e está gravado. Ou você que está assistindo pelo YouTube ou pelo Instagram. Não tem mais o cupom. O cupom não é para quem assistiu ao vivo, tá? Então, é para quem está aqui com a gente ao vivo. Então, não tem o cupom. Vamos deixar bem claro. vai na live, na live ao vivo, depois disso. Agora, são 7h25 do dia 22 de maio. Então, assistiu depois disso. De 2021. Assistiu depois disso, não venha pedir o cupom, não venha pedir o link para nós porque não é disponível, tá? É só para quem está na live, ok? Então, tá. Aqui a gente já fez tudo. A gente vai colocar o velcro aqui. No nosso molde, tá? Para pôr botão, mas a gente vai colocar velcro. Então, eu corto o velcro do tamanho que pega os dois botões, tá? tá? Ó, um botão aqui, eu corto meu velcro do tamanho aqui dos botões, que daí não tem erro, vai dar tudo certinho, ok? Eu não aconselho a colocar o velcro largo no pescoço, tá? Usa estreitinho, tá bom? O largo não ficou muito bom. Como ele é muito largo, é muito durinho, então fica... Não, eu não gostei, né? Fica desconfortável, né, Lu? Fica desconfortável, fica durinho, ainda mais que daí, além de ser duplo, né? Daí é que fica grossinho, daí o pé fica meio esquisito, então use o fininho assim no pescoço. Na barriga, se você quer usar o velcro largo, pode usar, sem problema nenhum, mas no pescocinho eu não aconselho, tá? Ok. Pregamos o velcro de um lado, vamos pregar do outro. Sheila, tá passando só no Face a live, né? Só no Face. Ou no Insta também. Só no Face, Bárcia e Luísa, só no Face. Só no Face. Depois, eu não sei se a Dani vai colocar lá no Insta, daí a Dani que vai decidir. Aí, ela que vai decidir se vai colocar no Insta. Ó, gente, eu já ia fazendo coisa que não pode aqui. Eu já ia colocando o largo aqui em cima. Tem que prestar atenção. Ó, o largo é tudo. Aqui nasceu tudo. Já ia fazer coisa feia. Ó, a Dani, se vocês estão pelo celular, acesse o site da Animani e procure pela modelagem Body Patch, tá? A Dani acabou de colocar ali pra vocês verem. Dá uma olhadinha ali, meninos. Agora pode ir conversando aí porque arrebentou a minha linha. Normal. Então, lembrando, vocês vão entrar no link, tá? A Dani acabou de colocar ali, Entra no link, coloca o cupom, compra ele, tá? Agora não lembro se compra antes ou depois, mas coloca o cupom, né? Você tem que estar logada no e-mail de vocês, tá, gente? Tem que estar logada. Vocês tem que estar logada no site ali, no e-mail de vocês, tá bom? Senão vocês não vão conseguir. É, e o e-mail tem que estar cadastrado. O que está cadastrado, gente. O que está cadastrado ali bem certinho. Você tem que colocar o endereço, o CPF, o telefone, tudo certinho, tá? Daí vocês vão lá e comprar. Comprou? Olha, já vai... O cupom comprou lá, finaliza a compra, já vai aparecer para vocês automaticamente, tá? Não precisa esperar aí. Já vai estar lá. Não, se acaso vocês se perderem, vocês vão lá no meus pedidos, lá do lado da setinha de vocês, vai estar lá o e-mail de vocês, tem uma setinha para baixo, um Vzinho para baixo. Vocês vão lá, cliquem lá, vocês vão em meus pedidos, e vai aparecer o download para vocês baixarem. Faz o download, fez o download, extrai, vai lá, descompacta o arquivo, tá? E manda para onde vocês quiserem que está salvo, tá bom? Vai baixar a pastinha toda, não precisa baixar de um em um. Não precisa baixar nenhum em um em um. Eu achei ótimo isso. Vai lá, baixa tudo, uma pastinha só, gente. Eu salvo tudo no computador, tem a pastinha ali, molde, da cheira, site, tudo na pastinha, já faço lá, extrai direto para aquela pasta. Isso tudo porque a Animania fez aniversário dia 18, gente. Dia 18 foi aniversário. E o legal é que agora a Animania é a Animania mesmo. Podemos usar o nome Animania. Tranquilo, gente. Tá boa. Então aqui, só cortar os fios agora, que deu bastante difícil, que arrebentou ali, né? Enquanto você vai estar conversando. Sim, Carla, tá na promoção por 40 reais. Se você colocar o cupom ali, ela vai sair 100% para você grátis, tá? Isso aí é para quem é alguém que depois vai querer adquirir depois da live, que não vai ter mais o cupom, vai pagar 40 reais. Mas não, você se colocar o cupom ali, vai zerar para vocês, tá? Não se preocupe, não vai cobrar nada. Porque tanto é que não vai pedir o número do cartão para vocês, nada disso, tá bom? Não pede cartão, não pede nada. Quando colocou o cupom... Não pede nada, tem que colocar o número do cupom. Vou colocar ali o cupom aqui. A Lu, a Débora, a Marli testaram hoje e deu super certo, tá? Descompactaram, veio tudo certinho, né, Lu? Sim, veio. Caiu na hora, já caiu. Olha, gente, tá pronta a nossa peça. Olha só. Olha que rápido. Então, é como eu disse para vocês, rapidinho vocês fazem um monte. Olha só. E é aquela básica, versátil, que dá para vocês, em cima dessa modelagem, criar vários, vários modelos, tá? E usar dos dois lados. O cupom está em cima ali, ó. LiveBody. Tudo letra maiúscula. L-I-V-E-B-O-D-Y. A Dani acabou de colocar. Esse é o cupom. Lá na areazinha onde que pede cupom de desconto. Tem uma areazinha que coloca cupom de desconto. Daí você coloca. Então, é isso, gente. Agora vamos conversar um pouquinho. Vocês viram aqui. Foi rapidinho para fazer. Foi. Está pronta a nossa peça. É isso aqui. Foi uma ideia. Minha espinha da Lu. Na verdade, a peça foi ideia da Lu. A Lu veio para a ideia da peça e a gente desenvolveu. Ela fez o tamanho 3, Lu? Dois? Dois. O três e o dois. É. E daí, ela postou no Instagram e as clientes queriam tamanhos maiores. Aí ela vem... Ela foi encheio do corpo. Ela vem correndo. Aí a gente fez rapidinho. Foi bem rapidinho. Já fiz a modelagem. Porque mesmo que ela fez a peça, eu sou obrigada a fazer a modelagem. Porque para fazer para tamanhos grandes, tanto é que a primeira que eu fiz pela dela, não deu certo. Então tivemos que estar criando, né, Lu? Até a gente conseguir. A gente queria aquele modelo que ela tinha, né? Então tá. Eu faço dentro. Não, eu quero que você passe esse daqui que ela comprou, acho que fora. Se não me engano. Daí eu falei assim, então tá. Daí eu desenvolvi ali. Para ela fiz, né? Fiz o tamanho dois para uma outra cliente minha que tem um chihuahua. Ficou muito bom para chihuahua, tá, gente? Para quem tem cliente chihuahua, ela é uma peça ótima, mas menininho. Né? Perdão. Daí eu falei assim, pronto. Agora sim. O cliente colocou lá e me marcou assim, cheio do céu, socorro. Por quê? Para pequeno eu tinha, né? Mas o grande. O grande você tem que ver se encaixa direito, o bracinho. Então, tanto é que tivemos o quê? Remodelar, né, cheio? Fazer do zero. Fazer do zero, ó. Fazer do zero, remodelando até dar certo na Sofia e na Leste, né? Na Leste, aham. Dar certo nas duas, quando deu certo, que daí a gente lançou. E daí eu tive a ideia. Já que é aniversário da Animaria, e a Animaria ganhou um presentão no aniversário dela, para comemorar, vamos dar essa modelagem para quem assistiu uma live com a gente. Topa fazer uma live? Topou e aí tá nós. Então, eu espero bastante que vocês tenham gostado. Eu gostei de fazer uma live diferente. Eu disse, nunca fizemos. Será que vai dar certo? Uma costurando, a outra falando. Mas vamos lá. Vamos testar aí. Eu gostei. É a primeira, gente. Se tiver, dá o valia. A Débora acabou de colocar o nome do cupom. É, o cupom tá ali. A Débora, a Amalia, a Dani colocou também. Aham. Então, a gente... A Arisa me perguntou se ela tinha que sair para poder, ela vai do celular, para poder digitar o cupom e poder pegar. Daí. Depois ela volta para lá e vai lá, Aris. Pode ir, gente. Vai ficar o cupom até que hora que é agora? Vamos mudar o prazo. Então, até oito e meia o cupom vai estar valendo, tá? Lá no site. Então, vocês que estão aqui na live, até oito e meia vocês conseguem tirar a modelagem lá, tá? Até oito e meia. Eu e a Lu também vamos estar disponíveis para tirar a dúvida de vocês, caso vocês... Sobre como tirar a peça de lá, como mandar o videozinho mostrando... Eu mando o videozinho escritando umas práticas bem certinho para vocês. Mas o importante é você pegar e ir lá no link baixar, tá? Baixem, pelo amor de Deus, baixem primeiro. Ele faz o download deles, dele, do molde, baixem ele. Daí depois você salvou para o arquivo. Daí eu mando o videozinho para vocês salvarem o arquivo. Se você deixar para baixar depois das oito e meia, perdeu. Já era, tá, gente? Já era. E quem estiver assistindo essa live no Instagram, não sei se a Dani vai postar lá, mas quem estiver assistindo no Instagram ou no YouTube, no YouTube eu vou colocar, tá? Se alguém estiver assistindo em outra plataforma, em outro horário, que não seja agora, né? Que não seja até oito e meia, né? No dia 22 de maio 2021, até oito e meia. Quem estiver assistindo depois desse dia ou em outra plataforma como é que não seja aqui na página da Animania Pet Molde, vai ficar sem link. Desculpa, mas daí não venha me pedir o link, nem para mim, nem para a Dani, nem para a Paralu, porque o link, o molde grátis é para quem está na live. Para quem está na live. Isso, eu queria dar a Animania para vocês. Desde as sete horas da noite, quem está na live no dia 22 de maio 2021, ok? Então, se você estiver assistindo esse vídeo agora, depois desse dia, aí, mas está lá no site, está, está, um preço ótimo, é uma peça básica, ele é, tá bom. Todos os tamanhos, do pequeno ao grandão. Todos os tamanhos, porque só nós da Animania fazemos a modelagem que abrange desde o mini, desde o ratinho, literalmente, desde o ratinho. até um gigante, até um cachorro São Bernardo, até um cachorro maior que você achar que existe, a gente faz a modelagem para ele. Então, você pode ir lá no nosso site, não tem só essa modelagem lá no nosso site, tem várias outras modelagens. E está na promoção as do inverno, gente, aproveitem, aproveitem. Alane Barcelos, eu consegui pelo celular, como entrar agora pelo computador e baixar o arquivo? Você vai ter que entrar no site da Animania no computador, tá? E você entra, faz a logo com o teu e-mail bem certinho com a senha e vai lá nos downloads que vai estar nos teus pedidos, tá? Se você conseguir fazer pelo celular. Aí você vai lá e vai estar lá. Aí é só você baixar e descompactar a pastinha inteirinha vai estar lá no teu computador. A impressão é fácil, tá? Você imprime, a impressão é fácil, não precisa ter o Adobe atualizado, é só imprimir, tá bom, gente? Você pode imprimir pelo celular também, gente. Quem baixou, entrou pelo celular, vocês imprimem com uma impressão fácil, imprimem direto pelo celular. Lógico que vocês têm que estar conectados com a impressora com o celular, tá? Isso. Daí vocês conseguem tudo pelo celular. Não precisa ir lá no computador. Agora, se você tiver... E pra descompactar, eu não sei se dá pra descompactar pelo celular. Não, não é verdade, tem que ser pelo computador. Agora o quê? Desculpa aí, gente. É, o David não sai, né? Dani, pergunta pro David se o David estiver aí perto de você, se dá pra descompactar. É, tive uma dúvida pra nós aí se consegue descompactar pelo... Mas eu acho que não, agora que lembrei. Eu lembrei. Eu acho que se tiver o InRAR instalado, dá sim. Mas eu não sei como é que faz. Eu não sei. Não garantimos, gente, então melhor no computador. É melhor no computador. Pra imprimir, você imprime em qualquer lugar. Depois de você descompactar, manda pro teu celular e você imprime em qualquer lugar, né? Mas pra descompactar, eu acho que tem que ser pelo computador. Tá bom, gente? A Viviana você colocou assim, mas se fez no celular, já estará no e-mail? Já. E você colocou, já tá no e-mail também, amor. Já vai estar no e-mail. Você cadastrou o e-mail certinho, já tá lá no teu e-mail. Vai lá na caixa de mensagem, dá uma olhada lá. Se não tiver, vai no spam, dá uma olhada lá. Animania PetMold já mandou o e-mail. Tá? Ó, a Marli faz tudo pelo celular, Marli. Você faz tudo pelo celular, então? Pede descompactar ele, tudo? Ah, é. A Marli compra direto lá no site. A Marli sabe, é. Eu compro, mas eu vou tudo pelo computador. Meu celular tá pedindo arreglo de tanta foto de coisa que tem. Eu, de vez em quando, eu tenho que estar, imagina, o tanto de molde que é colocado lá nos grupos. A Ariely colocou aqui, ó. No meu celular, deu erro para abrir, mas em seguida apareceu a opção para extrair e foi tudo tranquilo. Pelo celular, a Ariely fez. É, tem que ter aquele WinRar lá. Então dá tranquilo para fazer pelo celular, gente. Então, aí, ó. Tiramos a dúvida. Nem mais sabia, viu? Obrigada, gente, por ter avisado a gente que dá. Então, tá ótimo. Irleni, como é que conseguiu o molde? Entra no link, abaixo os comentários ali que você vai ver o link que as meninas colocaram para você entrar. Ó, a Dani acabou de colocar ali, amada. Só ir ali, entrar no link e colocar o cupom ali e se consegue, tá? Então, meninas, o que vocês acharam dessa peça? gente, tem o nosso canal lá também, tá, gente? Vocês que chegaram aqui e não sabem se a Cheira tem canal de YouTube ou não, a Cheira tem um canal de YouTube, tem mais de 400 vídeos lá, né? Tudo de passo a passo, tudo de peças maravilhosas. Vão lá, se inscrevam no nosso canal, ajude a gente lá, né? Dá o curtir de vocês lá, ajude a gente aí a crescer, né? Comenta, vê se você precisa ser, se você quer dar algum, tipo, alguma dica, pode colocar lá, ativa o sininho que toda sexta-feira tem vídeo novo, tá? De modelagens novas, daí vocês já vão ver como é que vocês vão se apaixonar pelas modelagens novas, vocês vão querer comprar, tem tudo no site, o site é maravilhoso, fácil de achar, sabe? Tudo organizadinho, então é ótimo. E aproveitem no site Promoção do Inverno, tá? Lá no site, vocês vão lá, entrem, vai estar lá, Promoção do Inverno, vai estar, clique Promoção do Inverno, vai ter roupinhas, vai ter cama, vai ter bolsas, vocês cliquem naqueles que vocês quiserem. Eu comprei um monte de coisa já. Lançamento, super lançamento, gente, tá na oferta também nesse link do inverno, aproveitem. Aquele vestido Petit Porte lá vai ter que fazer, é maravilhoso. Ah, deixa eu vou mostrar pra mostrar. a Capstamburg, sei lá se é assim que fala. Isto, Mari, dá pra usar no frio e no calor. Ela é ótima. Vou mostrar um pouquinho do que a gente tem lá. na Promoção. Que bom o Fabinho que conseguiu. Olha esse super lançamento, olha esse daí, maravilhoso. Tecido lá na Felipe Márez tem. Felipe Márez tem, tecido tem, aplique tem tudo, tá? Olha só, esse aqui, olha só. Olha que maravilhoso esse. Eu falei pra você, eu tenho que fazer uma bolsinha, cheia, pelo amor de Deus, me faça uma bolsa. Olha que maravilhoso esse. Lindo, 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 lindo. Ó, ele é uma lamba, ele é uma malã tweed, vocês podem, se quiserem, mais quente, mais quente, vocês podem forrar com a malha carneirinha, gente, tá? O soft, malha carneirinha, que vocês quiserem. Olha só. Essa daí. Essa é maravilhosa. Uma amiga minha que morava em Londres, ela, nossa, quando eu coloquei essa capa lá no nome da cidade, ela, ai, viu coraçõezinhos. Olha só essa. Olha essa maravilhosa. Essa é muito chique. Chique demais essa daí. Linda. Ó, essa é quentinha também, gente, e tem pet que não gosta de usar com manguinha, né? Então, opção também. Essa daí, linda, maravilhosa, esse vestidinho, você pode, ó, e se vocês quiserem usar uma basequinha básica pular embaixo desse vestido? Perfeito. Tem a polar ali? Não, não tá aqui. Deixa eu ver. Vocês podem usar essa, embaixo desse vestidinho. Fica lindo. Tem o colete também, é, o colete, esqueci o nome do colete, aquele azulzinho lá, que a Sheila fez, que tem o babadinho, que lá você pode usar a básica pular embaixo também. fica maravilhoso. O colete Stark também, vocês querem colocar uma básica pular, vocês podem usar. Aquela calça que coloquei no grupo hoje, eu vou fazer uma polar para usar com ela. Uma básica pular para usar com aquela calça. Ela combina com tudo, né? Sim, combina com tudo. Aí, sainha, ah, eu queria usar a sainha no inverno. O modo da saia, menina bonita, que está lá, vocês podem fazer a sainha de couro, de lã, tweed, de soft, e usar a básica pular. Vai ficar lindo. Coloca uma pular embaixo, fica maravilhoso. Sim. A sainha nara, também com a pular. Imagina, que lindo. eu tenho aquela sainha de couro que eu fiz lá com a pular, fica linda. Aí tem fantasia também, fantasia quentinha, também está lá na promoção, metade do preço, gente, está muito... Pensa que passa essa peça, eu fiz, maravilhosa. Esse aqui foi hoje, tá? Esse aqui já está lá. Foi hoje mesmo, tem que ir lá fazer umas comprinhas. Já está lá na promoção, esse aqui, gente, olha. Olha que lindo isso daí. Qual que é o nome dessa modelagem, Pela? Qual que é o nome da modelagem? Esse aqui é a fantasia ursinho mimoso, né? Olha. E está lá na... Na malha carneirinho, né? Na malha carneirinho, né? Não. Esse aqui é na... É isso aí. Na... 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 Olha que lindo. Dá pra fazer na... 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 Gente, essa peça aqui, ela é diferente das fantasias de... De... De mãozinha, porque geralmente as fantasias de mãozinhas, elas são... Com o velcro aqui e são só pra usar pra fazer vídeo engraçadinho e fotinho, não pra usar no dia a dia. É, não é pra usar. É uma blusinha mesmo, ela aquece, ela é... Ela é funcional, ela vai aquecer, o cachorro pode ficar com a roupinha, não só pra vídeo engraçadinho, então é bem legal essa fantasia aqui. Sei lá, a Eugenia colocou. Lu, ele tá pedindo pra colocar o modo de pagar. Não pede, amor. Tem que colocar o cupom lá. Tá, e coloca o cupom lá. É, não precisa escolher mercado pago nem aquele outro lá, ele fica do... Não precisa escolher aquele de lá. O que tiver, o primeiro que tiver sinalizado, não tem problema. Você só vai lá em pagar. Clica... Se você colocou o cupom e coloca em pagar, você clica pagar, ele já vai zerar pra você e você conclui a compra. Isso. Tá, Ed? Neide, o download não quer abrir? Não, ele abre. Você tem que descompactar. Você não tá descompactando. É que você não tá descompactando, você tem que descompactar. Clica no botão direito, vai em extrair, extrair aqui, ou extrair, pra extrair a pastinha toda. Josi, tá nos comentários ali. Pouco já coloca de volta ali qual é o cupom, tá? É live, tudo maiúsculo. Coloca o cupom ali, coloca o cupom. Deu certo, Evandro? Obrigada, que bom. Ótimo. Quem tá conseguindo já vai dizendo aí que conseguiu baixar. Você tem que encontrar o link ali. As meninas já vão colocar o link pra você poder pegar o molde. Clica no link e coloca o cupom ali quando pede e vai em pagar e ali ele vai direto pra você zerado. Já coloco o link ali pra vocês. Irene, você chegou agora, então pega ali o link e o cupom, vai lá e baixa o molde, tá? Até a oito e meia vocês conseguem baixar a modelagem lá, tá? Aí a live no passo a passo. Lucilvana, aparece no cupom. Ela lhe pede assim, colocar cupom, qual o seu cupom, alguma coisa assim, não lembro direito, tá? Mas tem escrito assim, é só colocar o cupom. Tá escrito lá, no passo a passo. A Neide não conseguiu. Vai, vai direto no e-mail também, amor. Vai no e-mail. Vai no e-mail, tá? Não se preocupe. E vocês têm até oito e meia pra passar, meus amores. Quem chegou agora aqui, pega o link, o cupom vai lá e baixa, tá? Depois vocês assistem a live aqui do passo a passo, vai estar gravada e junto com a modelagem também vai o vídeo do passo a passo, tá? Então não se preocupe que vocês não assistiram o passo a passo porque vai ter o passo a passo lá junto com a modelagem. Vai ter o passo a passo no vídeo também. Ó, a Dani colocou, meninas, ali, ó. a moda pra retirar da live, tá? Com o cupom junto. Tá escrito ali, digito no campo cupom. Conseguiu, Arícia? Que bom. Márcia conseguiu. Que bom. A Vera Lúcia conseguiu. Ótimo. Ótimo. É, de começo, faz todo o desvolto o procedimento, Edmir. Qualquer coisa, depois eu te chamo ali e na hora que sair daqui eu te ajudo, tá? Mas é o mesmo como você faz pra comprar, amor. É a mesma coisa. Porque você vai colocar já o cupom ali. coloca o cupom que já zera como se fosse fazer uma compra normal. Que nem você fez, tá? Qualquer coisa, depois eu ou a Lu te ajudamos aí. É só no presente, né? Não se preocupe. Tá bom, minha flor? Jaciara, você tem que descompactar ele. Se foi pro teu e-mail e você baixou, você tem que descompactar ele. Clica nos três pontinhos ali, clica em cima com o mouse. Mouse, que lado que é? Direito? Direito? Clica ali e vai descompactar ele, senão não vai abrir mesmo. Tem que descompactar. Clica com o mouse, botão direito e vai descompactar. Carian, conseguiu? Carla, o cupom tá colocado aí agora, Carla. Sim, Maria Lúcia, para colocar... Insira o cupom... Isso, ali. Insira o cupom promocional. Coloca ali o cupom, Maria Lúcia. Isso mesmo. Isso, esse programa fez o Bernadette. Dulce, conseguiu, Dulce? A gente também tem os cursos, tá, gente? Tem o pacote um, dois, dois, compacto, o três. Tá maravilhoso. Vocês querem os cursos aí? Não sei se o Rodrigo tá na live. O Rodrigo coloca o link aí se você tiver na live. Se não, se o Rodrigo não tiver na live, eu não vi o Rodrigo aí. Se o Rodrigo não tiver na live, se o Rodrigo não tiver aí na live, depois eu coloco o link pra vocês, tá? A Dani, eu acho que não tá com o link em mãos. Mas, Rodrigo, se você tiver na live aí, por favor, coloca os links. Cláudia, vai no computador, se não tá conseguindo o pessoal lá, vai no computador, abre ali, ó, o site da Animania, entra logo e você coloca o cupom lá. Sim, pra você, Maria do Carmo, você conseguiu baixar, mas o arquivo não abre, você tem que descompactar ele, amor. Então, Cheira, vamos até oito e meia, né? A outra vinha conseguiu. Tá, gente, então, gente, ó, oito horas, cinco para as oito, até oito e meia, o link vai ficar lá, tá? Qualquer coisa, vocês dão um toque aí, me chamem no TV, tá? Que eu ajudo vocês, eu mando vídeo pra vocês de como que descompactam, de como que vocês baixam lá. Tem um videozinho já preparado, aí eu mando pra vocês, tá bom? Eu vou... Isso, é só um vídeo do PV que nós mandamos o link pra vocês. Link não, mandamos o videozinho pra vocês de como é que faz pra compactar, tá? Quem tiver com dúvida, beleza? Eu vou postar o vídeo aqui na página, tá? Eu vou postar o vídeo aqui na página. Depois da live, eu vou postar o vídeo aqui, aí vocês, vocês vejam, né? Assistam o vídeo e até oito e meia, eu vou dar até nove horas, tá? Até nove horas pra vocês baixarem, os moldes de vocês, tá bom? Então, gente, muito obrigada pra vocês que ficaram com a gente aí até agora. Muito, muito obrigada. Eu amei fazer essa live com vocês. Lu, muito obrigada. E prometo pra vocês que a gente vai trazer mais lives assim, divertida, legal. Eu amei mesmo fazer essa live com vocês. E muito obrigada. Acompanha a gente aí nos canais, no Instagram. A Lu também tem Instagram dela, né? Lu, qual é o Instagram? Moda Pet da Lulis. Então, gente, acompanha a gente aí nos nossos Instagram. Eu tenho atendentes Pet, Animania Pet Molde. Então, nosso canal, né? Tem também os faces aí. Acompanha a gente. Só acompanha a gente. Que a gente sempre tá trazendo novidades pra vocês. Tá bom, gente? Assinta o vídeo e deixa o seu joinha, por favor, tá? É, compartilhe, por favor. Pode compartilhar os vídeos, não tem problema. Curte, compartilhe, comente, tá? Deixa, ativa o sininho lá. Quando tiver vídeo novo, vocês vão receber a notificação. Isso mesmo. Tá bom, gente? Então, obrigada. Beijos, beijos, beijos pra vocês todos. Beijos. Amei tudo. Obrigadão, gente. Até a próxima. Lembrando, o sucesso de vocês também é o meu sucesso, é o nosso sucesso, né, Lu? Fiquem com Deus. Amém. Sim, gente. Tchau, beijos. Fiquem com Deus. Tchau, beijos.